Oi pessoal, estou aqui hoje para assistir a live da 4.7 do Genshin, nesse momento são 9 e meia da manhã, então está ao vivo ainda, se eu colocar aqui Premiere ele vai pular para a parte que está ao vivo E é isso, enfim, eu não quero falar muita coisa aqui no começo não, eu quero assistir porque eu estou ansioso para cacete para ver isso logo, então bora lá Bora, 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 manda ver Ele vem e vai sem deixar um traço, apenas aparecendo nos momentos mais críticos Literalmente Ele é muito conhecido e gosta de compartilhar suas observações com outros Ela tem um externo frio e externo, e o seu recorde de batalha semelhante ganhou o seu renúncio em toda a Fontaine Ela é uma meluzina inusual, com uma perspectiva igual unica sobre o mundo E agora, seus atores de voz se juntaram aqui hoje, para oferecer a versão 4.7 do programa especial! É isso que todo mundo queria Finalmente Demorou A voz em inglês dela é bem mais grossa, nem lembrava Eu quero a clorinha Eu quero a clorinha Algumas missões primeiro O que estamos esperando? Vamos fazer isso! Traveller? Paimon? Você vai nos juntar e jogar Mara Shousei Hunter Judgment Day? Isso é a nave, né? O quanto eu quero ela Olha Olha isso, velho Olha isso, velho Tem que ter uma história Tem que ter uma história atrás desse lugar Então Eu vou acessar Eu vou acessar Quatro estrelas Vamos nunca parar esperando a vitória Onde você está indo? Não Onde você está indo? Não 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 Que Você não Cota Eu vou acessar Que Eu vou acessar a propriedade Que Ele vai me acessar Eu vou acessar Eu vou acessar que é bem Eu vou acessar É uma O mestre desapareceria por nenhum motivo. Deve ter sido algo que ela só tinha que fazer. A furina também apareceu? Espera aí, espera aí! Aquilo ali era alumínio. Ela vai aparecer de novo. Traveller, deixa eu te perguntar. Você acredita em que sua irmã você te matou? Você acredita em que sua irmã você te matou? Você acredita em que sua irmã você te matou? Você acredita em que sua irmã você te matou? Talvez sim. Talvez não. Eu ao mesmo tempo acho que não na verdade. Caralho, não! Calma, eu vou voltar aqui. Eu vou continuar a live depois. Mas calma, eu tenho que ver alguns detalhes aqui mais agora. Não vou deixar para o final não, que eu não tenho... Não tenho condições de não ver isso agora. Calma aí. Tá, isso aqui é a missão lendária da... Seja Winnie, muito provavelmente. Vou tentar entender o que ela tá falando em inglês também. Essa parte não que é a missão lendária da... Essa parte não que é a missão lendária da... Eu não acredito, Master. E isso que tá falando... Não sei se é a voz da Clorinde, eu não tô conseguindo... Pegar. No novo mundo, eles se despedem do sol escurecido. Tem... Um corte aqui, né? E parece que a gente tá no... No espaço, basicamente. E aqui é um domínio, né? O simbolozinho do domínio aqui, ó. Finalmente não precisam mais suportar o sofrimento... Ter a diferença entre os seus vários pensamentos blasfêmos. Eles não precisam mais precisar de se despedir em suas sofrências... Ou tentar de diferenciar. E essa... Esse efeito aqui da fumaça tá bem realista. Eles se despedem do sol escurecido. Se despedem do sol escurecido. Finalmente não precisam mais suportar o seu sofrimento... Ou tentar de diferenciar entre os seus vários pensamentos blasfêmos. E foi o preço que pagaram e esses seus nomes foram purificados. E assim... Seus souls se tornaram prontos e puros. Tá, né? Isso aqui eu acho que não é do Dungeleaf. Eles ficam sempre fazendo isso, né? Trocando, misturando as coisas nos trailers... Pra pessoa ficar se perguntando e tal. Eu acho que isso aqui não é da Dungeleaf, especificamente. Mas ela tá falando como... O que ela fala aqui parece que tá falando do Dungeleaf, mas eu acho que não é. Porque tipo, até essa parte aqui que corta dela pra ele... Parece que ela tá olhando pra ele, mas eu sinto que não é. Eu sinto que são missões diferentes. Você também usei por isso que eu apareço lá. Isso não é a voz do Dungeleaf, tá ligado? Agora. Isso da Furina aí deve ser relativo à missão da Clorinde também. Calma, calma. Quem deu essa pisada aqui pelo pé eu acho que é a Clorinde. Isso aqui não... Eles tão cortando direto. É 100%. Tipo, aquele pisão ali do pé dela com isso aqui não é a mesma coisa não. Calma, eu quero... Calma, deixa eu voltar aqui de pouquinho em pouquinho. Oh, oh, oh. Acho que agora... É, isso aqui não... É, isso aqui não é um humano não, eu acho. Parece que tem uma coisa que é tipo uma mão assim na cara. Ó, tá vendo? Tá, aí já corta pra ele. Calma, deixa eu voltar. Essa voz parece da Lumine ou da Navia. Eu acho que deve ser da Lumine, velho. Calma, tá... Porque tá muito... Não é da Navia, eu acho. Eu tenho quase certeza que essa voz agora que tá falando isso aí... Mas eu acho que eu tô entrando na armadilha. Parece muito a voz da Lumine, velho. Deve ser do passado dela. Ó, aqui aparece a Lumine. E assim, o ponto disso aqui, eu acho... É... É porque tipo, no Genshin... No Star Wars é diferente, meio que a protagonista feminina e masculina sempre vão trocando e tal. Eles usam... Ambos são os canônicos. No Genshin, até onde eu sei, o Wither, que é o canônico, no caso. E na história, se for botar pelo lado assim, a irmã dele que é a princesa do abismo e tal. É... Então, esse ponto aqui dela tá aparecendo... Eu acho que é justamente isso. Mostrando o passado... É... Do outro irmão, no caso, né? Que é... Levando em conta que o Wither é o protagonista dela, no caso, com o Dunsleaf, né? Um dia... Eu vou ter minha vingança. Daqui... Bicho é esse. Tá. Deixa eu voltar um frame por frame pra ver direitinho. Sim, só pra quem não sabe, uma dica aí pra voltar frame por frame no YouTube é só você apertar o... A vírgula ou o ponto no teclado. A vírgula, ela volta frame por frame pra trás e o ponto ele avança frame por frame pra frente. Tá, esse bicho aqui parece bem massa. Ó... Vai ter um local totalmente novo, ó. Numa árvore. Tô tentando entender essa voz. Eu acho que agora é do Wither. Peraí. Tipo, eu acho que ele cortou da Lumine pro Wither. Deixa eu ver. Lumine, eu acho, agora. Isso não é o Dunsleaf. Eu vou ter minha vingança. Daqui... O Capitão Dunsleaf poderia acolher seu próprio objetivo. Daqui... O Capitão Dunsleaf poderia acolher seu próprio objetivo. E com isso o Capitão Dunsleaf, eu quero e apareceu sem ouro, mas eu falo Capitão. Oh... A Lumine já está completada. Já está completada, então. De novo ele vai se encontrar com a Lumine então, né? De novo no sentido porque teve a quest mais recente, né? Da... Da... Xeannion. Que... Ele se encontrou também, eles se encontraram. De novo. Deixa eu voltar aqui mais pra... Mais pra trás, quer dizer. Porque tem alguma coisa na mão da Lumine ali. Quero ver o que que é. Ó. Ela tem alguma coisa ali. Não consigo identificar o que que é. Mas parece que tá... Tá vendo tipo uma luz assim. Trave... De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Usou pra aparecer aí. Não sei. Você acredita que sua irmã te tenha traído? Interlúdio. Essa voz é do Dunsleaf. Basicamente tá dizendo se você acredita que... É... Sua irmã ou irmão te trairia. Tá. A tradução disso aqui literalmente é... Um sonho eterno entrelaçado. Mexeu com um sonho eu já fico com medo de... Ser só uma coisa na mente do Traveler. Mas eu acho que dessa vez não. Por ser uma missão do Interlúdio. Porque tipo... Quando lançou o trailer lá da Xeannion. Muita gente já ficou tipo... É... Vai ser uma... É... Uma ilusão. Alguma coisa assim. E realmente foi, né? Era tudo um sonho dele. Mas nesse caso aqui eu acho que... Não. Acho que deve ser realmente... Realmente acontecendo assim. Claro. Não. Pode ser que também seja do passado, né? Só lembranças. É... O Dunsleaf contando. Pode ser que ela realmente apareça pra falar com o Inter. Já faz muito tempo que ela não aparece pessoalmente, né? Desde o começo do game. Literalmente. Há... Uns três anos atrás. Então assim. Seria bom, né? Já dar uma aparecidinha aí. E é isso, né? O resto aqui do trailer. É mais mostrando os personagens. A missão lendária da... CGUIN e da Clorine provavelmente. Isso aqui de... Empunhar a espada ainda. Acho que ela não... Eu acho que não tem ligação da Clorine com... O Dunsleaf não. Pode ser que eu esteja errado? Pode. Mas eu acho que não tem. Realmente acho que não tem. Enfim. Então agora sim. Bora lá prosseguir aqui. Já fiz... A minha... Análise pausa por pausa. Desse trailer aqui. Se eu perdi alguma coisa. E vocês perceberam alguma coisa a mais. Por favor digam aí. Porque eu realmente estou curioso pra... Saber. Tudo que envolve Dunsleaf é sempre... Aquela hora de... Ficar ligado em qualquer detalhe. Tá ligado? Enfim. E eu quero saber onde é que é esse local aqui. Me remete... Ó. Se vocês verem ó. Tem uma... Umas ilhas flutuantes aqui. Uma árvore. É... Assim. Me remete Sumero. Mas pode ser que também seja a Fontaine. Uma nova área. Ou... Sei lá. Uma área nova. Fora de Fontaine. E Sumero. Não sei. Mas enfim. Parece um local bem... Tranquilinho assim. Por isso que eu pensei em Sumero. No caso de natureza e tal. É isso. Calma. Aí. Vai. Calma. Aí. Vai. Essa aí que eu quero ver. LORAND. Você diria isso. É verdade. No meu papel de campeão duelista. Minhas opiniões não importam. Porque quando eu desenro a minha bleda. Eu sou só uma língua de Fontaine. Eu tô interessado nela por conta das armas. Aí. Olha ela tirando, velho. Muito da hora. E parece que ela faz umas poses, tá ligado? De Jojo. Ó. E a ultimate dela é uma cutscene. 100%. É ridícula de foda. Uau. Uau. Essas animações. Aham. 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 É. Clarence's strength actually has a really interesting origin. She inherited it from the Mara Chosei Hunters. Uhu. The Hunters from the artifact set. Uhum. The Mara Chosei Hunters were an organization that defeated monsters and upheld justice from the shadows. I think the first name has also been mentioned in some of Fontaine's historical records. Exactly. The Mara Chosei Hunters have a long history. To modern day Fontaineans they're nothing more than an old legend from novels and plays. But for Clarence, the Mara Chosei Hunters legacy is really real. If Cavalers want to learn more about... Let me pause. This here is like Assassin's Creed, right? The Order of the Assassins. It's literally this vibe here that I'm feeling. It's even the name. But the Mara Chosei Hunters, then be sure to check out Claren's story quest in the new version. I want to learn more about the Mara Chosei Hunters. Perfect. Then let's get into her combat abilities. Claren is categorized as an electro sword user. But she actually uses both a sword and a pistolet to attack her enemies during combat. Now, her normal attack deals physical damage by performing up to five consecutive strikes. During her charged attack, Claren uses her pistolet to target enemies in a V-shape in front of her. Also, Claren has developed a special ritual over the years. She always polishes her weapon before each duel. That is so dignified. I know, right? And, kind of... It's adorable. Even the Champion Duelist of Fontaine has a cute side, huh? Aww. Sarah is starting to sound just like Siegewing. Oh, what? Though, it's probably a meaningful ritual for Claren, right? That's exactly right. It's a habit that helps Claren focus on the opponent in front of her. In fact, Claren's elemental skill, Hunter's Vigil, is a ability that demonstrates how potent she can be when she's focused. Check this out. During combat, unleashing Claren's elemental skill will cause her to enter the Night Vigil's state. During this state, Claren can unleash two different types of special attacks. Her normal attacks will be converted into swift hunt pistolet attacks. And her elemental skill will be converted into a lunging attack impale the Night. Huh? It looks like Claren's game is fond of life during her elemental skill. Does the skill have any additional effects? Oh, good perception on those eyes. Those swift hunt pistolet attacks... Sério, this game play is one of the few that I really look like Genshin and say... It's awesome, right? Because, like, I play Genshin more on story, exploration, exploration... Gameplay of characters, the only one that I liked was the Xiao, and now the Gaming, because it involves jumping and jumping, giving him a dash to the left and the right and the right and the right. Now, with her, it's also really cool. I liked it. Let's just read what's here. Wait, wait, wait. It's the same thing. I think, wait. Grease Claren's bond of life, and her lunging attack, Impale the Night, will clear the bond of life. Wait, so... Okay? She accumulates the bond with one hand. And then removes it with the other. Oh, hey, that's a really good explanation. Yeah, Claren's special attacks have different effects depending on the value of her bond of life. Então, quando a bondade de vida é, tipo, RELATIVELY LOW, sua swift-hunt pistolae attacks têm a PIERCING EFFECT, e eles dêem greater danage. Mas, quando a bondade de vida é RELATIVELY HIGH, ela LUNGING ATTACK, IMPALE THE NIGHT, tem a greater AOE, e dêem higher danage. Ah, gotcha, eu get it. Então, Cloran is meant to use her pistolae to accumulate a bondade de vida, e THEN use her sword to clear it once it reaches a certain amount. That way, both attacks benefit each other. Bingo! So, though, you should remember the effect of one of Cloran's unique talents. So, when she's in the Night Vigil state, any healing other than the one provided by her lunging attack, IMPALE THE NIGHT, will be converted into a bond of life. This unique talent allows different healing effects to alter the pacing of Cloran's gameplay. So, travelers can experiment with a variety of different... performance... Tá, ela recupera HP baseado no contraste de vida. Quando o cloran de vida tá alto, ela vai ter... Ah tá, é o que eles falaram aqui. Vai ter uma área de efeito maior, né? Uma IOI, e vai dar mais dano. Então tá bom. Mas o que eles falaram é interessante também. Tipo, ó... Qualquer efeito de cura que não vier do ataque investida. Ou seja, qualquer efeito de cura externa, né? Que não vier dessa skill aqui. Vai ser convertido no contrato de vida. Beleza. Não, de boa, de boa. Tá. Olha que nó, véi. Não, essa... Olha essa habilidade. Olha essa ultimate aqui, quer dizer. Olha que foda. Bem, ela vai usar aqui. Eu vou até botar em câmera lenta aqui. Calma aí, calma aí. Ó... Um monte de tiro... Nossa, o xilicho... O xilicho chega... Muito bom, muito bom. Isso aqui, eu gostei pra cacete. ...enleash an ancient skill that empowers mortals to fight deadly monsters. This ability allows her to swiftly evade enemy attacks and strike her opponents. Her burst deals AOE electro damage and grants her a bond of life based on her max HP. Wow, that's so cool. But if that power is designed to fight monsters, is it really okay for her to use it in a regular duel? Uh... Good point. I think Cloran just has to adjust the amount of force that she puts behind those blows. That makes sense. Also, Cloran can draw on the strength of her companions after unlocking her passive talent, Dark Shattering Flame. Man, that sounds cool. So, when a nearby party member triggers an electro related reaction, the electro damage dealt by her normal attack and her elemental burst will increase based on her attack value. Tá, basicamente estou fazendo uma equipe baseada em relação... ...relação... 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 ...e isso já vai me deixar triste. Ou não, na real. Tipo assim, se eu ganhar os 50 e 50 dela, eu vou tentar na furina. Então, se eu ganhar os dois 50 e 50, eu fico com as duas. O que é perfeito. Mas eu acho difícil, dada a minha sorte. Seu kötvelo de vida é maior que, ou igual, a um certo porcentagem... ...que uma mudança em seu kötvelo de vida aumentará a sua... ...espera aí, what? Se o contrário de vida for maior ou igual a uma certa porcentagem... ...isso aqui é o que? Isso é outro Talento, tá o outro, né? ...e o que é um certo porcentagem em uma mudança em seu cativeiro de vida... ...que uma mudança em seu kötvelo de vida aumentará a taxa crítica. ...e enquanto ela está na Fijil da N8, o porcentagem de ARG que se convertia em uma kötvelo de vida aumentará. ...oá. Sim! E, finalmente, ser uma Duelista de Champion dá a Clorand uma forte familiaridade com todas as regiões de Fontaine. Ah, tem que ter um talentozinho assim. Muito incrível! Estou seguro que os viajantes estarão capazes de usar ela para encarar o treino, derrotar os monstros e, porém, apoiar a justiça! Não necessariamente nesse ordem. Então, Clorand é geralmente bem estressa e composta como Duelista de Champion, mas eu me pergunto... Eu espero realmente que a habilidade elemental dela não tenha um cooldown muito alto porque eu vou usar ela justamente para ficar sempre usando a habilidade elemental, tá ligado? Que é o mais da hora, usar as pistolas o tempo todo. Como ela se desvina? Tipo, ela tem algum hobby? Eu tenho certeza de que ela tenha algum interesse fora do trabalho. Eu quero dizer, ela sempre está aceitando produtos cosméticos de Sijuín e fazendo certeza de retornar o favor, porque ela é bonita. Awww! E, sim, claro que ela faz! Clorand é um membro ativo da Troupea de Tabletop durante as horas de off. Então, na versão 4.7, os viajantes não terem a chance de aprender mais sobre os Mara Chosei Hunters durante a sua quest de história, o capítulo de Riparia. Eles também vão se juntar com a Clorand em uma aventura de tabletop muito especial. Uh! Eu amo TTRPGs muito! Uh! Eu sei, eu estou muito emocionado! Sim! E com tudo isso, essa é toda a informação que eu tenho para compartilhar sobre Clorand. Então, na próxima, vamos introduzir a nossa amizadeira pequena... Eu quero ver esse gelinho, eu estou curioso. Eu estou muito emocionada! Espere, espere, espere! Nós temos que olhar a sua demo primeiro. Sim! Você só tem um corpo, então você tem que cuidá-lo. Ela vai usar arco então, né? Ou peraí, aquilo é um... Calma, aquilo é um arco ou é um... É um arco, é um arco, beleza. O que é isso? O que é isso? Ela lançou uma boelhinha. Um bicho capricho. Socorro! Ele pode sentir um pequeno peixe! Eu estou curioso... What? É tipo... O que é isso, véi? É tipo... Meu vilete isso aqui, véi? Olha... Olha isso, véi. E ela fica... Engraçada a posição que ela fica, véi. Ela fica tipo voando igual uma fada. The Uo Wow! Cuteness overload... A bubble has ears on it. Eu vou gostar de rire around a bubble like that... Little legs dangling in the air. Yeah, com a bubble gun, e a grande syringa? Quês, so cute! uresm A complessura bem, so grande. Minha kit looks realmente divertido. Entra que é o que é que é o syringo she usa para o her patients... I can see why they might be nervous about getting sick Oh, por favor Sometimes you gotta take your medicine And since she's the head nurse at the Fortress of Meripede Sejuine wants everyone to stay healthy She believes that taking care of your body Is the most important goal But she often encounters people who overwork themselves In the production zone So she always tries to sneak them healthy meals But she doesn't think that's a substitute For some proper rest Oh Take a page out of her book Seems like you'll need to be well fed and well rested If you want to keep up with Sejuine For sure, she seems like such a caring and attentive person But then, what's she like when she fights? Well, Sejuine is a Hydro-Bow user The whole attack produces up to three consecutive attacks During the second and third attacks Sejuine takes that pill And tosses it at her opponent I saw that in the demo It's like she's literally telling her opponents To take their medicine Ela joga no remediozinho Once the shot is held in fully charged Sejuine's bow will fire Oish Ela só segurar o bagulho e fica saindo Oh, and also Sejuine uses a specially made bubble gun To fire a giant Bolstering Bubble Bomb During her elemental skill Rebound Hydro-Therapy The projectile Bounces between nearby opponents Dealing Hydro-Damage To anyone it touches And restoring HP To all nearby party members Except for Sejuine herself Sejuine will be healed a certain amount of health When the Bolstering Bubble Bomb disappears Which is based on her max HP Bolstering Bubble Bomb Say that three times fast Please don't make me You know Travelers could have a bubble blowing contest With their Sejuines Would that be great? You can have that idea for free It's a great idea The longer you hold her elemental skill The larger the bubble grows Ah, que legal The bigger the bubble The greater the damage And healing effect Mas cura qualquer um Ou é só ela Porque não fazia sentido Ser só ela, né? É, daqui pra todos É, quando entra em contato Com os oponentes Restora a HP Pra todos os outros membros Exceto pra What? Calma aí Isso aqui é a habilidade elemental Ó, ela vai A bolha vai quicar Múltiplas vezes Tá dizendo aqui no chão E tal Dano, dano Dealing damage To your opponent It comes into contact É, no caso Ela vai quicando Vai dando dano Pros oponentes Que entrarem em contato E restaurando a HP Pra todo mundo Da equipe Exceto ela E quando ela Ah, tá aí Quando ela desaparece Que recupera o HP Da Sejuine Pronto, isso é legal Então, você usa ela Troca pro outro personagem A bolha vai ficar lá quicando Vai ativar também O efeito hidro, né? Então, assim É similar Um pouco A furina Dos bichinhos dela Que ficam sempre Aplicando hidro lá É, só que bem menos Brabo, claro Mas ainda assim É, lembra um pouco A não ser que você precise Ficar com ela em campo Pra ficar curando Tipo, se você trocar A bolha, suma Eu espero que não Tipo, acho que a Como é o nome? Aquela Aquela garotinha Dendro lá Que eu esqueci o nome agora Vê aí É a da Madame Da Madame Ping A aprendiz dela Eu esqueci o nome dela Vê, mas enfim Eu acho que ela precisa Ela basicamente cura também Só que ela precisa Estar em campo, né? Pra curar Ela fica jogando De bichinho assim Pra cima e tal Eu espero que não Seja similar Que com a Siegewing Se você trocar assim Você possa continuar Curando e tal Sendo cinco estrelas Eu acho que deve ser sim Hum, nem a pau Então vai ser perfeito Pra ele Pronto Perfeito Tipo, eu me pergunto Se você deixar Essas coisas aqui Do mar primordial E tal Se o Neville Pode absorver Se você trocar Se sim É bem interessante Pra usar junto com ele Até porque ele perde HP também Ela recupera o HP dele E tal Agora, todo personagem De Fontaine Tem bondo e off-life Né? Esse contrato de vida Eu acho que só A Návia não tem O Rew Também Ou tem Não sei Mas enfim A maioria tem Ó, calma aí Ela dropou ali dois, ó O Senhor Vilete O Senhor Vilete absorveu Dela sim Eu vi ali Tipo, ele também É, tipo assim Ele dropou algumas Só que a que ele dropou Foi pra esquerda E quando ele usou O ataque aqui Carregado Ele absorveu Da direita Que era da Sejuin ali Então funciona assim E até todo jeito Ele usa de novo agora Ou não É Calma Quando desbloquei Esse talento aí Aumenta Ah Quero fazer isso agora Mas tão pouco tempo Será que vai valer a pena Usar o ultimate dela Olha Fazer uma equipe dela Com a Furina E o Neu Vilete Nossa, vai ficar muito forte Só um pouco Wow, então Parece que a mecânica do bondo É muito íntegra Com a Sejuin E a Kloran Isso É, certo Foi muita informação Eu não posso esperar Para ver essas habilidades Em ação E os viajantes Não serão limitados Em todos os estilos Que eles viram aqui Certo? Como eu entendo Os mecânicos Deixam muito espaço Para experimentar abertura O Sedge E fora de combate Melozines São muito conectados Com o céu Então Sejuin Sempre se cuidou De seus companheiros During underwater exploration Sejuin Sejuin É especialmente Helplu Quando her friends Are endangered By underwater enemies She can use Her emergency dose talent To continuously Restore HP To her party member For a period of time Unfortunately Doing so Will lower All of their Elemental And physical Resistances There's always a price Cool That seems like A skill That would come in handy Though Sejuin Is always looking Out for us Thanks Head nurse Of course Oh and I've got A quick question For you all Yes Have you noticed Any differences Between Sejuin And other melozines Ah well I think her appearance And her interest Definitely Sim A aparência dela É mais humanoide The feelers on her head Then she actually Doesn't look that Different from a Human child Right How could you Ignore those Right Well sure Fair But also She's interested In beauty And she knows A lot about Skin care And she actually Even contributes To the most Famous beauty Magazine in Fontaine Did not know that Oh 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 And her medical Knowledge Right We haven't encountered Any other melozines Who give medical Treatment to humans And Sejuin Seems to care The most About the people Of Fontaine And she's also One of the few Melozines Who work in the Fortress of Maripede Right Generally speaking Not many people Are willing to treat Criminals Not even a Melozine's open-mindedness Usually goes that far Right Hmm Sejuin's does You're all bringing Up great points Don't you think That Sejuin's differences From the other Melozines Make her seem More unique And approachable At the same time In the Neri-E chapter Travelers will have The chance to learn More about the background Of this very special Melozine In her personal Story quest Uhu Bom Eu quero ver A história dela Eu admito que Ela não é uma personagem Que eu tô interessado Tá ligado Em saber muito sobre Ela apareceu Nos atos lá De Fontaine E não me marcou Muito Assim Eu tive até Muita raiva dela Em uma hora Quando ela apontou A pistola Pro Linney Fiquei Com raiva dela Ali Mas enfim Eu entendi a situação Toda É Mas assim Bora ver né Na bisseleidária dela Se ela É Mostra uma Profundidade maior Assim No passado E tal Eu acho que sim Acho que ela vai Vai ter alguma coisa Desenvolvendo Entre aspas Racismo Nesse sentido aqui Pelo que eu vi ali Do começo do trailer Tipo Por ela ser uma melozine Talvez o pessoal Fique com No passado né Porque no passado A gente viu na missão Do Neu Vilete Que o pessoal Era muito contra As melozines E tal Por elas serem Melozines Basicamente Então assim Talvez envolva algo Assim nesse caso Também Por ela ser uma melozine Tratando O pessoal O humanos E tal Eu tô curioso Isso aqui Tem cara de que Vai ser uma missão Profunda E eu Espero Sets Ainda não fiz essa missão Vou fazer Ele foi recentemente Sai o deserto E ele é Ficou Para viajar Então Zack Por que você Introducê-lo Vai Zack Ok Então Vamos ver Demo Se você sempre Se você perguntar Por que Você enda pensando Você se tornou Em um Um Musica De sumer Dê-me Dê-me Um 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 Eu gostei Da voz dele Veio Voz dele É muito Massa Oh Wow Ok Seu design É tão legal Ele parece Incrível Sim O olho Ele já começou Pelo talento Sem spoiler Por favor Dê-me que vive em Sumeru's desert. Suas responsabilidades drive ele para aprender sobre outras pessoas e lugares. Ele tem uma mente muito aberta e tenta ser optimista. Na verdade, sua personalidade é um grande help em getting along com outras pessoas. Então, espera, parece que... Você está dizendo que ele é um social butterfly? Eu acho. Ele é um cara muito ocupado e ele vive um mundo bastante variado. E ele é o mesmo age como o general Maha Matrasaino. Ele ocasionamente visita a academia, ele está sempre tentando fazer amigos em Sumeru's City e ele gosta de procurar produtos no Grand Bazaar. Mas já falamos muito sobre seus hobbies. Vamos continuar com o que ele pode fazer em combate. Sim. O Ame Shot tem uma variante especial quando encarregado em nível 2. Ele não pode mover quando o ataque é encarregado em nível 2, mas ele permite ele fire um efeito poderoso. Ele dá um efeito poderoso. Mas ele permite ele fire um efeito poderoso. Ele é um efeito poderoso. Ele é um efeito poderoso. Ele é um efeito poderoso. Ele pode pôr os inimigos com o ataque de eletro. Ele pode pôr os inimigos O talento do Cethos, O Enigma Black Kite, pode diminuir o tempo de encarregamento do seu aim Shot por consumir a energia elemental. Alguma energia elemental também vai consumir depois de lançar o golpe. Boa, útil. E também, eu percebi que os seus aim Shot levam muito tempo para encarregamento. Então, eu acho que isso significa que os jogadores precisam armar a energia elemental para encarar o golpe de shadow piercing Shot faster, certo? Provavelmente. Ei, pera um minuto. Eu acho que esse é o primeiro Genshin Impact character que realmente consuma energia elemental enquanto atingir a aim Shot. O que? Sim, você está bem. E é por isso que o Cethos tem uma habilidade elemental que ajuda ele a restaurar energia elemental. É um ritual que trata de dano de aoe efeito e também resta energia elemental quando um golpe em um inimigo trigger um overloaded, electrocharged, superconduct, electro swirl, quicken, agravate ou hyperbloom reação. Uh, that's a lot. But travelers also have another option for firing powerful shots. By unleashing his elemental burst, Cethos will perform an ancient ritual that was passed down from King Desheret's era. He will enter the Twilight Meditation State, converting his normal attacks to enemy piercing. Então ele é de PS. Basicamente. Uh, that's cool. That sounds like a mini version of the shadow piercing shot, only it doesn't take as much time to fire. useful. Okay, also it seems like the records of King Desheret have a lot of powerful abilities. So, uh, between you and me, does that mean Cethos has mastered other mysterious rituals and techniques? Of course! Yo! I'm sure that the Temple of Silence has a whole archive of secrets. One of his other talents will also increase the damage dealt by a shadow piercing shot for a period of time... Será que ele vai ser... Ele vai substituir a... A... Como é que eu esqueço o nome, véi? Enfim, aquela... Aquela Adeptus lá, amiga da... Shen He. Ganil. Nossa, como é que eu esqueci. Será que ele vai substituir a Ganil, tipo, nenhum dos maiores danos de arco, assim, do jogo carregado? Porque pelo que eu tô vendo aqui, ó, isso aqui agora aumenta ainda mais o dano do bagulho carregado dele. E devido a demorar tanto assim, eu acho que já vai dar muito dano por conta própria, tá ligado? One of his other talents will also increase the damage dealt by a shadow piercing shot for a period of time based on his elemental mastery. Ok, alright. Sounds like the Temple of Silence is a real impressive legacy. No kidding. So many ancient rituals. Sethos is definitely a talented fighter who can make full use of his martial heritage. He's similar to Kularand in that sense. Yeah. Oh, wow. We finished the first mission. Nice. I wonder what the next one's gonna be. Let's get it. Oh, it looks like we'll have to uncover hidden secrets in our next mission. Why are all you guys looking at me? Well, I mean, secrets are kind of your area of expertise. All your character does is speak in riddles. Speak plainly, sir. Yeah, that's a good point. Okay, well, I guess I'm the only one who can shed some light on the hidden secrets. Oh, here he goes. So here we go. Cadê os segredos aí? Chapter 4, Act 6, Bedtime Story. Ah, tá, 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 tá. A história é de dormir. Só que calma. Missão do Arconte não é capítulo de interlúdio, a não ser que capítulo de interlúdio seja só o nome que é dado em português. Eu não lembro se em inglês é uma coisa assim. Mas eu acho que em inglês é também, não é tipo interlúdio ou alguma coisa assim. Então aqui é literalmente uma missão do Arconte o Ato 6, a continuação da de Fontaine. Caramba. Então não é interlúdio ainda, né? Então talvez por ser missão do Arconte envolva realmente a Furina. Aquela hora que a Furina tava com a espada na Mocinha pode ser que não seja da Clorinde, realmente seja de Fontaine. E nesse caso aqui também pode ser que a parte da Clorinde envolva o Dunsleaf realmente de fato. Já que é uma missão de Arconte, Ato 6, e não uma de interlúdio. Minha mente agora tá pensando em muitas possibilidades. Claro, finalmente. Can Rihar. Todo mundo. Finalmente. Ó, ó. Sem, sem sonho, olha aí. ouvindo no trailer, parece que o Lume do Fate está agora completo. Então os viajantes podem se achar para aprender mais sobre o Caribear nesse momento. O Caribear? Não podemos revelar tudo agora. Por que não? Alguns segredos para mim. Estes são segredos importantes que os viajantes devem descobrir por si. Oh, ok. Então você pode chamar os snipers, chamar os snipers. Ok? Olha, eu sei, eu entendo que todos não podem ter contato com a sua excitação. Então, eu vou te dar um cão para ajudar a você até o próximo update. Eu vou compartilhar uma surpresa com vocês. Manda. O que é isso? Oh, eu amo surpresas. É? Você vai saber muito rápido, eu prometo. Mas, primeiro, 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 nós precisamos introduzir os eventos. vai ser Clorinda e a Florinda. Quer ver? Ah, Alhatham? Ok. Tá. Legal. Porque eu acho que a Florinda vai vir depois. E aí, eu vou talvez ter tempo para conseguir Clorinda e elas. Mas é vacilo colocar um Alhatham com ela, eu acho que a Clorinda vai ser muito forte também. Então, tipo, tá dois DPS brabo assim. Sigio e Florinda? Pois é, pois é. Não, é bom, tá, é bom, porque vai dar tempo de juntar mais para a Florinda. Yes! E, porque não tem mais o suficiente, uma nova 5-star Solução e uma nova 5-star Boa da Clorinda e da Sigio Inni. Eles olham muito bom! é muito bom! É muito bom, não é? Ok, 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 eu fiz vocês esperar muito para ter uma surpresa. Sim! Espero que todo mundo goste! Let's go! Outro trailer? Ei, aí vai ser legal. Outro trailer, nem fudendo, bora. Anime, nem eu fudendo anime, não, 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 mentira, mentira, que vai lançar o anime, finalmente. Não, mentira, mentira, vou aumentar isso aqui agora. Mentira, 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 por favor. Nem fudendo anime, véi, yes! Episódio 1, quando. Finalmente, véi, yes! Eu não acredito que isso está acontecendo, véi. Isso aqui não está acontecendo, isso é mentira. Olha como está lindo isso, véi. Está perfeito. Olha o olhar dela. Oh, pai, muito doitado. O Hitler está tão bonito, véi. Vou chorar, véi. O Aranaru. Oh, ele na parte de Kain Ria. Não Kain Ria não. Da última missão do interlúdio. Mano, está muito lindo, véi. E aí E aí E aí O Fotobull é sensacional, véi. Por favor, data. Por favor. Mesmo que seja ano que vem. Dê uma data, por favor. Por favor. Data. E eles não voltam pra falar mais nada. Não é possível, véi. Eles só mandaram o intervalo, véi. Não é possível, véi. Não é possível. Só um avisozinho aqui. Eu realmente pensei que eles estavam falando do anime do Genshin com o Fotobull. E depois, quando eu acabei de gravar, eu abri o YouTube e eu vi que o Genshin tinha postado um vídeo chamado Short Animado. E aí era justamente essa cena que eles mostraram na live do Iter com a Lumine e o Dungeleaf. Então, no fim, não é nada sobre o anime deles com o Fotobull. Não tem nada a ver. Me desculpem. Eu realmente viajei muito nessa hora. Eu tava... Eu tava muito empolgado com tudo e com esperança. E aí isso acabou me cegando e eu não reparei. Porque, tipo, se fosse do anime, eles teriam colocado o nome da Ofotobull em algum canto. Então, assim, eu não reparei nisso. E até o estilo de arte também e da animação tá diferente do que eles divulgaram lá a princípio da parceria com o Fotobull. Mas, enfim, é isso. Então, não é o anime. Eu ainda vou falar outras vezes no vídeo aqui sobre isso do anime e então só ignorem, tá? Que eu, na hora, não tinha me ligado e tava viajando. É isso. Me desculpem. Eu amo secretos e livros. Eu sempre queria uma. Então, é isso. O novo evento, Imaginarium Theater, vai ser disponível em versão 4.7 para travelers que estão em nível 35 ou mais alto. Nesse. Então, isso é uma biblioteca? Mh-mh. O que é legal? Eu sei. Parece um pouco diferente do que eu imaginei. É enorme. Sim, parece que é um castelo magico. Certo? Então, eu vou... Então, os travelers encontrarão um concierge na área que se chama Wolfie. Awww. Eu sei. Ele é um robinho. Ele revela que esse room foi criado por um mage e que ele está esperando por um guest para tomar o palco. Ele também é um poeta. Esse guest vai, provavelmente, dar uma performance magnífica por se tornar o principal personagem da história do mage. a história do mage. Traga essa energia do mage. Traga essa energia do mage. Mh-mh. Ooo. Depois de chegar nessa sala, travelers precisam interagir com esse estranho livro para participar na desafio de Imaginarium Theater. Que foi rápido. Mas o tipo de desafio é? Deixa eu te dizer. Imaginarium Theater contém uma série de desafios de combate com diferentes condições de batal. Agora, apenas characters que wieldam específicos elementais ser permitidos. para participar. Então, travelers precisam selecionar characters que meet as requirements do desafio. Oh, eu entendo. Mas o que se não tiveram enough characters em nosso roster que meet as requirements? Uh-huh, bom pensar, mas você não tem que preocupar sobre isso. Porque, primeiro, seis characters ser designados como inicial para cada desafio. Trial characters ser disponíveis para travelers que perdão nenhum dos characters. E travelers também invitar especial guest characters para participar nos desafios que não restriquidos por requerimentos eventos. Além disso, travelers também podem designar um número de eventos. Diga amigos para seus amigos para seus amigos para seus amigos podem designar um número de personagens como suportes para seus amigos para seus seus amigos como assim em? Tipo, você é igual a Star Ray você vai selecionar alguns personagens e aí o pessoal ó personagens suportes podem ajudar os amigos nas performances até sete personagens podem ser definidos eu acho que é isso né até onde eu acho você pode então mandar alguns personagens para o amigo poder usar similar ao Star Ray é isso mesmo Beleza! Sim, isso lembra outro evento que eles fizeram recentemente de luta que tinha isso também. Algumas personagens podem apenas se juntar em sua equipe. Eles podem ser adicionados para sua equipe no final de uma imaginarium teatro ou quando você encontra certos eventos. Então, asemblando sua equipe é parte do desafio. Sim, que faz isso ainda mais divertido. Mas eu vou explicar mais sobre os eventos que eu menciono. Traveiros podem escolher a fantasia flores para trigger eventos durante a equipe. Alguns eventos vão unlock certos personagens para a batalha e outros podem provocar certos perigos. Então, outros podem provocar certos perigos, certos perigos. Então, os viajantes vão ter que escolher muito cuidadosamente. Oh, sem pressão. Bastante gemas. Muitas gemas. Quase 10 tiros ali, só naquilo. Different levels of performance medals that correspond with the difficulty of the challenge. These medals can be displayed on their profile. Go ahead and show off. And that's not all, right? Travelers can also obtain toy medals during this event which they can exchange with Wolfie the concierge. In return, travelers will receive special poses for their characters when taking photos. Isso aqui é legal Isso aqui é legal Nossa, isso aqui é legal Mas será que só vai ser pra isso daqui? Ou vai ter pra todas? Nossa, vou pegar umas postas do meu chial E é permanente? Espero que seja permanente E também, mais postas serão adicionadas quando o Imaginarium é atualizado Calma, calma, agora que eu parei pra reparar Então isso aqui é um evento permanente Ou então uma mecânica nova Permanente Eu viajei, agora que eu parei pra pensar Isso aqui é um bagulho novo Deixa eu voltar aqui Porque ele citou aqui Deboot é a primeira vez que você faz Similar ao abismo Que você faz a primeira vez, ganha recompensa até o piso 9 E depois, pelo que eu tô vendo, vai resetar Vai resetar isso aqui 35 dias e 11 horas Então você vai poder Claro, é um tempo grande pra cacete Mais de um mês Mas Enfim Pra quem já não tem nada Que a gente que joga É alguma coisa Então assim É realmente tipo um abismo, cara E você vai poder usar o personagem Nossa, agora que eu Por que eu não pensei Eu não me liguei nisso aqui antes Desculpa se eu Burrei agora Mas Agora eu tô entendendo É tipo um abismo E você pode compartilhar o personagem Do seu amigo Pra usar Caralho, pra lhe ajudar, mano Que da hora isso aqui Isso aqui Isso aqui é muita cara do Star Rail Porque agora que eu parei pra pensar também Você No Star Rail Quando você vai fazer o Universo simulado Tem aqueles negócios Que você vai escolhendo Pra dar um buffzinho De algum caminho Tipo na existência e tal Então é a mesma vibe com isso aqui Você escolhe Aí você pode Ter uma batalha Ou então você pode Ter um companheiro aleatório Lembra muito, véi É uma ideia similar Do Star Rail Mas claro Aplicada de forma diferente E vai resetar E dar gemas Muito bom Mais uma coisa pra dar gemas Finalmente, né Bom Isso aqui vai ser legal E a gente vai sempre poder Trocar o bagulhozinho por pose Que também é muito massa Eu admito Eu gostei Trocar umas posezinhas É legal E vai ficar ali, ó E eu também Eu não parei pra pensar Tipo quando isso aqui apareceu Eu pensei Tá, porque um evento Vai aparecer no perfil Mas agora eu perdi pra pensar E realmente Tá embaixo do Spiral Abyss aqui, ó O Teatro Imaginário Então realmente é uma coisa Permanente Muito bom, véi Muito bom Agora eu senti Uma mudancinha assim Legal, tá ligado E vai aumentando as poses Então aquelas poses ali Que aparecendo É inicialmente Só No caso Aqueles personagens que aparecendo É pra parte inicial Vai ganhando mais poses O resto, legal E também Mais poses Vai ser adiado Quando o Teatro Imaginarium É atualizado Sim E finalmente Cada performance No Teatro Imaginarium Tem vários niveis E cada uma Tem um número de desafios Uhum Muito bom Como Wolfie the Concierge Diga a dizer Quando o brilhante Golden Glow Of the treasure Beccon Não hesite Só vai abrir Nossa voz dele Muito bom Admito Todos os meses aí Com o abismo Pronto, finalmente Agora eu acho que eu vou pegar Eu acho que eu não vou pegar A colorir mais não Acho que eu vou pegar O All-Hater Porque agora Eu tô vendo Uma certa vantagem E conclui o abismo total Tipo, hoje Com o meu Shial E minha Rutal Que tá a C0 Eu consigo finalizar 100% do abismo Até o piso 11 No final O 12 Eu não consigo Pegar todas as gemas Mas eu também Não senti a necessidade Porque era tipo Só 150 a mais Eu teria que me esforçar O quádruplo Pra essa 150 Mas agora vai aumentar aqui Vai ter esse evento aqui De batalha aqui também Vai dar mais gemas Então agora eu tô vendo Vantagem em realmente Focar em Buildar personagens fortes Tá ligado? Beleza Bem legal isso aqui tudo Gostei Uh, o background está mudando Uh, aqui vamos Vamos ver o que mais Essa versão tem em casa Sim, por favor É um evento que vai dar Ah, bom Eu vejo alguns Hilly Churls E Ruin Guards Então, eu acho que Esse é um desses Monsters De luta de luta Sim, meio que Os viajantes Não estarão engajando Monsters diretamente Em vez de Eles poderão Comandar Monsters De luta Em uma simulação co-operativa Co-op Só os policiais brabos Muito legal Muito legal O evento é muito oficial. Essa foi minha voz oficial. Eu estou fazendo o meu melhor. Como eu estava dizendo, você pode jogar dois tipos de escenarios no evento. As escenarios de escenarios e a defesa de escenarios. Como representantes de a simulação, os viajores precisam analisar os inimigos de formação e desplazer os melhores unidades para completar o desafio. Em escenarios de escenarios, você só precisa escolher os equipamentos de combate e desplazer os dentro da área de escenação. Então, quando o escenario começa, a unidade automaticamente começa a atacar os seus inimigos. Beleza. E eu não sei se você pode relaxar quando essas coisas estão atingindo, mas tenta. Claro que não. Ok, ok, eu vou dar isso uma vez. Que legalzinha. Como é que meus archers de escenarios de escenarios foram eliminados tão rapidamente? Oh, não. Ok, ok, desculpa, desculpa, eu esqueci de mencionar algo importante. Você sabe. Eu sei, eu sei. Mas aqui, nós podemos fixar isso agora. Alguns tipos de combate são mais eficientes contra outros. Os equipamentos de combate são vulneráveis como os equipamentos de combate são vulneráveis. Faz sentido. Mas não se preocupe, você pode se tornar uma situação ruim se você escolhe o melhor um dos equipamentos de combate. Lembra um pouco o TFT do League of Legends. Você escolhe o melhor um dos equipamentos de combate, Zack? Exatamente, escolhe o melhor um dos equipamentos de combate. Sim, escolhe o melhor um dos equipamentos de combate. Simples, simples. Isso é legal, parece que você vai precisar usar uma estratégiazinha assim, pensar um pouco mais, tipo, uma redefense. Muito massa. Muito bom. Coroa. Calma, e isso aqui é o que? Tipo, tem um arco. Mas ele não falou disso aqui, isso aqui é um... Isso aqui deve ser um catalisador, né, 4 estrelas. Cloud Forged. Ok. Cloud Forged. Ok. E, next up, we're introducing another combat-related event, Endless Forms Most Martial. Oh, ok. I'm guessing that this one is going to test some different skills. Yeah, you betcha. In the previous event, travelers only got to simulate combat, but the environment on a real battlefield is way more unpredictable. And that's why it's important to come up with combat tactics on the fly and take advantage of battlefield conditions. So, in Endless Forms Most Martial, travelers will have to defeat enemies according to the special rules of each stage. For example, some challenges may require travelers to defeat enemies affected by the electrocharged condition. And that is the only way to accumulate progress towards the challenge goal. Now, once they satisfy their requirements, they'll be able to earn ba-ba-ba-ba! Rewards! I'm appreciating all these rewards! I love rewards! I love rewards! Hmm. So, this is one of those challenges that requires you to strategize. Indeedy. Oh, ok. Let's move on to our next event. I'm gonna try this announcer voice. Yeah! I've gotten a report about a loud boom that just went off in a rather unremarkable part of Fontaine. Uh-oh. Ooh, I like that news. It must have come from that crocodile-shaped cannon. It-it-that thing looks pretty scary. Never fear, viewers. I wouldn't worry about it, actually. Shoo! This cannon was modified by a Fontainean engineer. It's now just a toy cannon that you can use to fire hydro bullets. So, why not have some fun with it? Oh! Oh, yeah! Why not indeed, if that's the case? Travelers will need to allocate energy to the cannon and choose the correct firing. Ah, véi, isso é legal. Eu gosto de estilo de jogo assim. Isso é legal. Yes. Uh-huh. In order to keep the event interesting. Special types of target balls will appear during the challenge. They will produce different effects when they are destroyed. So, be sure to check it out for yourselves in the new update. You guys, that's my kind of old school arcade games, because I'm... Uh-huh. I'm just old. No, no, no. No, not bad. Our next event takes place in the land of Mondstadt. Travelers will encounter a familiar light novelist who recently completed a new script. Travelers who follow her script will be able to embark on a wondrous journey of... Yeah, a escritora de light novel, eu conheço a mico só do Genshin. Literature and imagination. And the script will lead travelers to mysterious locales... Ah, véi. Eita, bati aqui, desculpa. É, eu ia dizer, tipo, eu realmente tô, assim, ao Hayton, muito roubado, o SS vai finalizar o abismo rápido, mas a gameplay da cloninha tá muito da hora, olha isso, olha isso. Mano, muito da hora, véi. Nossa, véi, um bagulho de plataforma, não, isso aqui eles deram inovado, não sei se tem algum parecido com isso no passado, assim, mas parece-me inovador. E estilo plataforma, bem legalzinho, com as moedinhas, muito massa. Olha isso, legal. Isso é muito da hora, véi. Ele tá literalmente spamando ali agora, véi, ele vai spamar muito. Olha, ele tá spamando com só um caramba agora. Isso é ótimo. Eu gosto de personagem rápido, tá ligado? Então por isso que eu tô de cara com a colorinha de a gameplay dela. Claro. Várias cartas, pô. Eu ainda não entrei no mundo do TCG, tá ligado? Eu sempre falo que algum dia eu vou entrar e realmente vou, mas ainda não. Bom, eles podem fazer um desafio. Também, o evento de Leiline Overflow também vai voltar na nova versão, então não se esqueça. Boa, 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 boa. Ganhar mais livros, daí é bom. Vamos lá. Vamos ver a break while we take a look at the last Redemption Code. See you soon. Back, everybody. We're back. We're back. Hello, hello, hello. Welcome back to the version 4.7 special program. Looks like we completed this domain challenge. Was there ever any doubt? I think you'll find I'm very, very pro. Now it's time to tell everyone about the new optimizations in the latest update. Yes, please. First up, the Encounter Point System for collecting daily commission rewards will now be unlocked at Adventure Rank 24. Hopefully this helps travelers level up more quickly. Calma, ok? Sistema de pontos de encontro pra coletar a recompensa de missão diária. Eu não me lembro disso aqui. Acho que é daqueles presentinhos, né? Que você pode fazer eles em vez de fazer as missões diárias. Eu nem sabia que tem um... Ou não. Ou ele tá falando outra coisa. Eu não sei. Eu não sei. E agora, para algumas realmente emocionantes de notícias, os travelers de Nostradamus vai ser aumentado de 160 a 200. Isso aqui eu tomei spoiler, tá ligado? No YouTube, um dia desses. Eu vi que ia aumentar de 160 pra 200, realmente. Dredd. O que? Nice. Mas eu também vi muita gente reclamando, e eu até entendo, porque ele, porra, aumentou 40 só, tá ligado? Nem pra botarem 240, igual o Star Rail. Botaram um... Pô, velho, de 160 pra 200. Uau, 40 a mais. E parece que o tempo pra recuperar ela não aumentou. Ainda é 8 minutos pra cada, então é meio estranho. Eles aumentarem a resina, mas não o tempo pra recuperar ela, tá ligado? Sei lá, sei lá. E eles podiam botar também o bagulho de acúmulo. Isso seria perfeito. Se botassem coisa de acúmulo, pra mim o Genshin iria, tipo, do nível que tá lá pra cima. Se ele só fizesse a mesma coisa que tem no Star Rail hoje. Se ele só copiasse e colasse o mesmo esquema de acumular as resinas, seria sensacional, tá ligado? Você pode ver com o vídeo que a versão 4.7 vai ter algumas outras optimizações. Be sure to check them out for yourselves in-game. Ou se ele é ruim? Isso parece que toda a informação que temos para compartilhar hoje. Tchau, travelers! O que? 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 Ah, eu pensei que ia falar do anime, véi. Espero que... ...seedween an action and add her to your parties, I hope, and just see how cute she is with her little pills and her adorable little syringe. Ah, can't take it. Oh my god, and like, thank you very much. Yeah, same here to everything that Sarah said. It's such an honor to join the cast. I am so excited that Clarend is finally coming out. I hope everyone has fun, like, meeting her and learning more about her. And also, I'm really excited for these combat events. I don't know about you guys, but I've been playing this game and my favorite thing is beating things up in this world. Yeah. Pronto, it's the same vibe that I have. And you guys, I have not been playing this game for years. And so, while Dainsleif is a man of mystery, this game, so much of it is a mystery to me. And you guys were so welcoming today and I learned so much. Ah, yeah, he even falou que não joga. Que legal. I don't know, is this the thing that finally gets me to start playing? Oh. Are you guys a gateway? Oh. Is that what, did that just happen? Did we get him? This is it. Yeah, it's been absolutely awesome doing this with you guys. I'm so excited for Imaginarium Theater, of course, all the new characters, and the new Archon Quest, because I got some new voice lines. Oh, yeah. He's big. He's big. More. Ele falou, eh. Awesome. Well, thanks for coming, guys, and see y'all in-game. See y'all in-game. Ah, véi, sério, cadê, cadê, cadê? Podia ter um avisozinho de quando é que vai ter o... Oh? Calma. O que é isso? Isso era live? Tá, tá dizendo ali no cantinho aqui, isso tá em desenvolvimento e pode não ser indicativo do produto final. Mas o que que é isso? Ah, isso é Natlan. Ah... É... Eu acho, né? Não sei. É. É tipo um spoilerzinho de Natlan, eu acho. E que porra é essa? Tipo, a gente vai virar esses bichos? É, isso é Natlan. Oh, tá bonito. Tá bonito. Acabou? Não, não, não. Ele não vai acabar. Fuck. Tá. Eles lançaram tudo que tinha aqui. Eles falaram assim, olha. Vocês tem o Terium Waves aí? Beleza. Eu vou tirar tudo que eu tiver no meu bolso aqui, ó. Toma aí. Eles lançaram tudo aqui. Deixa eu só rever aqui esse finalzinho com o Natlan, porque eu tenho em mente que é Natlan, né? Antes de falar o que eu quero falar. Tá. Pelo que eu tô vendo... Deixa eu tirar o som. Aqui eu acho que devem ser as tribos de Natlan, né? Eu suponho. Ele separou três aqui. Eu acho que é as três que ele vai mostrar nesse vídeo aqui, no caso. É uma que anda... É, é isso mesmo. Essa vibe mesmo. Tipo, cada uma deve ter alguma característica. Aí, por exemplo, essa aqui é a que anda na parede, sei lá. Essa aqui é a que anda na água e no fogo. Essa aqui é a que anda pelos bagulhos lá voando, sei lá. Acho que é essa a vibe. Ó. E tem esse bicho aí. Agora, é o quê? É um sistema de pet, será? Ou então você se transforma no bicho e aí faz alguma coisa. Tipo, ó. Esse bicho aí, ele entra na parede e escala as paredes. Né? Beleza. E pelo chão também e tal. Dá pra se deslocar bem rápido, pelo visto. Esse aí, ele anda na água ou na lava, né? Pelo que eu tô vendo ali. Aí, ó. Ou na lava. E o cenário da lava tá bem legal, até. Admito. Tipo, um tipo de plataforma ali, muito massa. Bem legalzinho. Ó, ele também se movimenta no... Sei lá, num arco-íris de fogo. Não sei. E esse aí é mais o... Do... Ah, tipo Yoshi, isso aí. Agora que eu parei pra reparar. Ele vai... Peraí, ele se movimenta no ar mesmo, né? Porque ele... Eu pensei que ele... Nessa cena aqui eu não vi. Eu não vi direito. Eu pensei que ele tava usando aquele bagulho que a gente aperta T e vai pra lá. Mas não. Ele pula e usa no ar o negócio. Olha. Ele usou. E aí fica o negócio ali, né? Ó. Tá, legal. Se movimenta na terra, no ar e na água. Três bichos diferentes. Agora. O que que é isso? E na atlanta aqui tá bonito, tá? Assim. O que que é isso? Eu não sei. Faço a mínima ideia. Tipo. É um sistema de patch novo? É um sistema... Que você vira o bicho? Ou é um minigame? Pode ser que seja um minigame também, na verdade. Não sei. Mas pelo que eles quiseram mostrar aqui. Porque eu senti... Eu senti como se fosse mais uma coisa livre. Digamos assim. Tipo. Não um minigame. Mas sim livre. Você pode usar isso pra explorar pelo mapa. Eu acho. O que seria bem legal, por sinal. E na atlanta aqui. A aparência de na atlanta. Meu amigo. Tá bonito, viu? Eu admito. Eles botaram aqui um indicativo, né? Que pode não ser assim. Só pra... Olha. Se mudar, a gente não... A gente não avisou. A gente não... A gente avisou que podia mudar. Tá ligado? Mas... Muito interessante na atlanta aí. Lembra uma coisa tipo... Uma savana. Muito massa. As montanhas aqui. A... Como é o nome? A geografia do local. Bem legal. Vem. Uma coisa bem primitiva. Gostei. Realmente eu gostei desse cenário aqui inicial. Parece bem legal. E aquele lance das tribos ali no começo também pareceu bem massa. Enfim. Agora sim. Acabou-se. Posso falar. Deixa eu até ver quanto é que teve a duração aqui. Foi. Foi. Menos de uma hora até. Pronto. Essa aqui. Pronto. Eu acho que é isso, né? Eu... Foi até menor que a última. Que eu falei que a última já foi curta, eu acho. Eu acho que foi menor que a última ou não. Não lembro. Mas assim. Não teve nenhuma hora. Mas eu senti que foi muito mais que uma hora. Eu acho que é realmente por conta de tudo que eles mostraram aqui. Que fez sentir que realmente foi mais que uma hora. E eu gostei. Pronto. Eu admito. Essa versão aqui realmente foi muito boa. Eles... Como eu falei. Eles pegaram tudo que tinham assim na minha concepção do bolso e jogaram pra gente. Olha. A gente tá aqui com muita coisa. Olha aí. Tudo que a gente tá mostrando. E não sai do jogo. Continua no jogo. Pra mim foi essa vibe que eu senti. Porque eles lançarem tudo isso agora na... Que o TN Wave está aí, né? Que o TN Wave saiu. É bem... Sei lá. Específico. Pode ser que eles já tivessem planos pra fazerem isso realmente. Lançarem tudo isso agora na 4.7. Ou não. E eles lançaram por conta da pressão. Mas de todo jeito. Sendo isso ou não. Pra gente que é jogadores. O público em si é muito bom. Independente do que por trás tá envolvido. Tá ligado? Pra gente é ótimo. Enfim. É isso. Muito obrigado por assistirem. Diga aí o que vocês acharam de tudo isso da versão aqui. E tchau, tchau, tchau.